Fala Família Crescer, Júlio Fins, vice-presidente de redes da Crescer Livre e hoje nós temos um recado fantástico para vocês. Vou chamar o presidente, roda o take! Família Crescer, você que adquiriu treinamento até julho de 2018 ganhará um evento exclusivo que irá mudar a sua vida e mudar a sua vida profissional. É isso mesmo pessoal, agora em outubro nós teremos um convidado em Fortaleza que vai fazer você desenvolver uma vida épica. Estamos convidando ninguém mais e ninguém menos que o Wendel Carvalho. O Wendel Carvalho já ensinou mais de 120 mil pessoas em todo o Brasil a ter uma vida épica e o melhor de tudo será de graça para você que já adquiriu o treinamento 5 em 5 até julho de 2018. Então meu presidente, vamos fazer o seguinte? Vamos chamar o próprio Wendel para dar o recado para você. Para Crescer Livre, como é que vocês estão? Wendel Carvalho aqui, tudo bem com vocês? Aí em Fortaleza deve estar quente, aqui em Florianópolis está bem frio, dá para ver, né? E eu tenho uma ótima notícia, eu vou estar com vocês no dia 27 do 10 num seminário maravilhoso, super intenso, onde eu vou explicar para vocês quais são os segredos, as regras, os hábitos, as rotinas de pessoas que conseguem conquistar qualquer coisa que essas pessoas queiram, que elas definam para suas vidas. Por que tem um grupo de pessoas que conseguem atingir grandes resultados enquanto gente dá duro, até se esforça e mesmo assim não consegue? Será que o segredo do sucesso é só trabalhar muito duro? Eu acho que não. A minha vida mudou de uma forma diferente. Você precisa entender esses caminhos, esses sinais, essas estratégias e é isso que eu vou te ensinar nesse encontro nosso. Eu já fiz isso, eu já ensinei isso para mais de 120 mil pessoas ao vivo nos últimos anos. Se você não me conhece, meus vídeos no YouTube tem mais de 8 milhões de visualizações, uma infinidade de gente me segue nas redes sociais, já treinei muita gente ao vivo com um único intuito só, ajudar cada ser humano a construir o que eu chamo de vida épica, de uma vida abundante em todas as áreas. Será que hoje você tem o máximo de resultado que você pode na sua carreira? Vida épica são cinco áreas da vida, né? A máxima em relação à sua carreira? Você é uma referência em relação ao que você faz? Você se realiza em relação a isso? Você consegue ter ganhos financeiros alavancados e bem diferentes das outras pessoas? Eu mudei minha vida financeira, você já mudou a sua? Vou te explicar como fazer isso. Você consegue ter uma saúde incrível, se sentir energizado? Eu mudei radicalmente a minha saúde física, eu também vou te explicar isso. A parte de relacionamento amoroso, você está num grande relacionamento, você tem paz, abundância dentro desse relacionamento, e por último, conexão espiritual. Você sente a conexão com algo maior? Sem esses cinco elementos, você não consegue construir uma vida abundante, o que eu chamo de vida épica. Eu vou te explicar bastante sobre isso nesse nosso encontro. como você utilizar a ferramenta de marketing de relacionamento para poder ter essa vida abundante em todos esses cenários, tá bom? A gente se vê em Fortaleza. Um abraço. Então, pessoal, não perca tempo. Você que ainda não adquiriu o seu treinamento, adquire agora mesmo o seu treinamento, nesse mês de julho de 2018. É uma oportunidade única. E se você ainda não conhece o Wendel Carvalho, acesse aqui o site dele e olhe como essa pessoa tem mudado a vida de milhares de outras pessoas pelo país. E não se esqueça, as informações detalhadas sobre o evento serão divulgadas até agosto. Mas o mais importante que você precisa saber é se você comprou o 5 em 5 desde o lançamento até 31 de julho, você está apto a participar do evento. A família crescer cada dia é maior e sempre preocupada com o seu negócio, com o seu desenvolvimento. Por isso é que nós vamos crescer juntos. É isso mesmo, pessoal. Um forte abraço e vamos crescer juntos. Tchau, 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 tchau Obrigado.